Olá, leitores do jornal Ilha Notícias, estamos aqui em loco acompanhando a preparação para o GP do Galeão da Stock Car Pro Series, que acontece neste domingo, a partir das 13 horas, e a pista do aeroporto do Galeão, a 1028, a tão tradicional pista, que é considerada a maior do Brasil, vai se transformar em uma pista de automobilismo. A Stock Car, que é a principal competição automobilística do Brasil, vai estar aqui na Ilha do Governador, e a gente vai mostrar um pouquinho para vocês os bastidores de tudo o que está acontecendo hoje na quinta-feira. A gente pode dar um observado, vou até pedir para o pessoal da câmera, o Nicolas, dar uma mostrada. Temos aqui as arquibancadas, em torno de mil pessoas que estão sendo previstas para esse dia. Lembrando que no sábado, no sábado, acontecem os treinos livres, a partir das 15 horas acontece o treino classificatório, e no domingo, como eu disse, a partir de 1h20, começa a corrida da Stock Car Pro Series. Teremos aqui Rubinho Barrichello, Felipe Massa, Cacá Bueno, que é pentacampeão da Stock Car, e o que é o mais interessante, aqui no nosso aeroporto, na nossa querida Ilha do Governador. O aeroporto tem muita estrutura para poder receber o evento desse porte. É claro que é importante dizer aos insulanos que o funcionamento do aeroporto, os voos também não vão ser alterados por causa desse evento que vai acontecer aqui. As estruturas não estão finalizadas, a gente ainda não está vendo aqui a garagem das equipes, mas acredito que sexta-feira já estará tudo pronto para receber esse grande evento. Tá bom, galera? Ilha Notícias, é claro, vai estar presente aqui, acompanhando tudo de perto, passando todas as informações, todas as imagens, os bastidores da corrida, que é um grande orgulho para a nossa Ilha do Governador, diretamente a vocês. O que é um grande orgulho para a nossa Ilha do Governador, diretamente a vocês.